Agora... Agora... Seu Carlinho vai cantar ou você não? Carlos, tem que fazer um discurso antes, dizendo o que você está fazendo. É... Nós vamos cantar a música... Gente, quem vai falar... De Noel Rosa e Vadito... Vamos falar que estamos reunidos hoje... De Noel Rosa e Vadito... Hoje é dia 31 de janeiro... Carlinhos, seu poder lá morrer... Estão inaugurando a parede, papai... Estão inaugurando a parede, seu Carlinhos... Está ouvindo? Qual o nome da música, gente? De Noel Rosa e Vadito... E Vadito... Veitinho de oração... Veitinho de oração... Pararará... 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 Quem acha... Se perfeito... Se perfeito... Se perfeito... Por isso agora vou... Me defendendo... Da dor... De outro é... De uma saudade... Que por infelicidade... Meu pobre peito... Meio pobre peito... Invade... Batu... É um privilégio... No colégio... Ninguém aprende o samba... No colégio... Samba... É chorar de alegria... É sorrisse... É sorrisse... Nostalgia... Dentro da vida... Dentro da vida... Por isso agora... Lá na senha vou mandar... Minha morena... Minha morena... Pra lembrar... Com... Satisfação... E com a mulher... Dentro dessa melodia... Que é... Samba... E vestido... De oração... É a realidade Não tem um mundo de laudar Cidade E quem suportar uma paixão Sem tirar de samba então Já tem o coração Vindo com a folia Dentro dessa melodia Que é meu samba E feitinho Coração Não tem um mundo de laudar Cidade E quem suportar uma paixão Sem tirar de samba então Nasce do coração Para Aê 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 Aê